É mais um dia de vitória Que Deus me dá para viver Que Deus me dá para viver Que Deus me dá para cantar Realizar meus sonhos Realizar meus sonhos Realizar meus sonhos Sonhos de cantar Realizar meus sonhos Realizar meus sonhos Realizar meus sonhos Sonhos de cantar É mais um dia alegre É mais um dia de prazer É mais um dia de lutas Mais um dia pra vencer Não existe vitória Se não tiver luta Não existe vitória Se não tiver luta Então levante Então levante E fique de pé Vencer pela fé Vencer pela fé Sacrificando Acreditando Vencer pela fé Vencer pela fé Vencer pela fé Sacrificando Sacrificando Acreditando Vencer pela fé Não existe vitória Não existe vitória Se não tiver luta Não existe vitória Se não tiver luta Se não tiver luta Se não tiver luta Se não tiver luta Então levante Se não tiver luta 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 Sacrificando, acreditando, vencer pela fé, vencer pela fé, vencer pela fé. Sacrificando, acreditando, vencer pela fé, vencer pela fé. Vencer pela fé, vencer pela fé, vencer pela fé. Vencer pela fé, vencer pela fé. Sacrificando, acreditando, vencer pela fé.